Precisando vender ou alugar um imóvel? Aguiar Imóveis tem as melhores opções não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem o orgulho de ser valiense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis, cotar seguros e consórcios? Entre em contato com o Grupo Aguiar, em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814. Telefone 19 3829 9940. Há 14 anos oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria, a CEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para a sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A CEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular, que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A CEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para a sua empresa com a CEAP Usinagem. Telefone 19 3225 8859. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com o G. Schaefer. Sabe aquele convite especial? Toma um café comigo? Eu sei que você toma. Então prepara seu café aí, que o meu café já está prontinho aqui para tomar com eles, que são vereadores do município de Valinhos. Vem brilhar com a gente Simone Bellini e Alexandre Japa. Minha linda, muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você pelo convite. Senta, vamos sentar. Obrigada, Alexandre. Sentem, por favor. Que gostoso vocês aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite, Gi. Um prazer estar aqui com você, minha linda. Imagina, olha, vamos tomar um café. Esse café é o café mais desejado aqui da VV8. Calma aí. Muito bom. É que o café está quentinho. Você gosta muito de café? E você, Alexandre, você gosta de café? Gosto bastante de ir de café. É mesmo? Eu até fiz um meme, depois de tomar uns seis, sete cafés, a gente parte para o próximo. Olha, isso aí é um pouquinho minha cara, viu? É um pouquinho minha cara aí. E o pessoal, você sabe, Simone, o pessoal de casa às vezes faz até café também para tomar com a gente. Então, vamos brindar aí com o pessoal de casa. Alexandre? Ah, isso! Um brinde a todos aí de casa! Um brinde a todos! Tá bom? Tá bom, tá bom, Alê? Tá ótimo. Tá gostoso? Ai, gente, eu amo café. Eu gosto demais. Por que será que o meu programa chama café? Café é com o de chefe, né, gente? Por que será? Mas, para mim, estou muito feliz de ter vocês aqui no meu programa. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Eu que agradeço de oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando um pouco. Programa diferente, né? Eu e Simone, que somos amigos lá na... Éramos amigos, agora somos amigos na Câmara Municipal também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada mesmo. É um prazer para mim. É uma honra, é uma honra, né, galera? Então, vamos lá, hein? Onde vocês nasceram? Começo com a Simone. Eu nasci em São Paulo, no Ipiranga. Aí, quando nós fomos em três irmãos, e meu pai viu os filhos ficando adolescente e resolveu vir para o interior. Ele falou, não, eu quero criar meus filhos no interior. Aí, viemos para cá. Mas eu sou de São Paulo. São Paulo. E você, Alexandre? Eu sou valiense. Nascido aqui na nossa cidade, criado aqui na nossa cidade. Nasci na Santa Casa de Valinho, sou valiense. Nasci no bairro de Reforma Agrária, né, na região ali, Macuco Reforma Agrária, a região do Figo, né, onde tem proteção de Figo e Goiaba. Então, eu sou valiense. Muito bom. Quando vocês eram pequenos, vocês tinham um sonho, assim, de ser o quê, quando crescer? Fala, Lê. Eu, como todos, a maioria dos meninos, né, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol no começo, né? Só uma coisa que não era, que não ajudava o futebol. O futebol meu não era para ser jogador profissional. Então, o meu sonho, primeiro, como criança, era ser jogador de futebol. Depois, eu tinha o sonho, né, acho que a Simone não sabe disso, de ser policial. Eu sempre tive... Olha que legal! Eu sempre gostei de polícia, né, de policial civil, de investigação, essas coisas. Depois, quando a gente foi, depois de 10, 12 anos, tive o sonho de ser também policial. Muito bom. E você, Simone? Fiquei feliz em saber, viu, Jafa? Ó, tá vendo? Eu, quando menina, o meu sonho era ser aeromoça. Eu queria ser aeromoça. Mesmo? Sim. Aí, meu pai até chegou a me pôr na escola, né, de inglês. Eu fui ver para fazer, mas aí era período integral, aí não consegui fazer. E aí, além desse sonho de aeromoça, era servir o exército. Exército? É, era servir o exército, mas na época, quando eu tinha meus 17 anos, não tinha mulher ainda, né, no exército, nas forças armadas. Era somente interno, serviço interno, e só na capital do Rio de Janeiro. Então, aí também não pude ir. Mas aí, depois realizei sendo guarda. Era um sonho também. Tá vendo? Que legal! É bom. Muito bom, hein? E me diz, Alexandre Japa, como começou o seu interesse, assim, na política? Como foi, assim, a sua trajetória que despertou essa vontade? Pouca... Já falei algumas vezes, mas eu acho que poucas pessoas sabem, né? Meu pai também foi candidato, né, em 92 e 90... Não, 96 e 2000, perdão. Ajudou o Marcos na eleição de 88, ajudou o doutor Moisés na eleição de 92, né? E depois, 96 e 2000, foi candidato a vereador, né, aqui na nossa cidade. E aí, a gente sempre ia, na época, era os comícios, né? Tinha os comícios, né, nos bairros, né, com showmícios também. Então, ali eu já estava com ele. Então, eu comecei a participar da política com ele. Depois, eu estive também trabalhando na gráfica da ex-vereadora, né? Sempre vereadora da Uva Aberto. Trabalhei na gráfica, eu sou impressor de offset, né, por muito, mais de 10 anos. Uma profissão que eu sempre gostei muito. Trabalhava na gráfica dela e ela era vereadora na época. E aí, ela me fez o convite também de, além de acompanhada, ajudei ela também nas eleições, em algumas eleições dela, de estar dentro da política como candidato. Então, veio do meu pai e depois também com o incentivo da ex-vereadora da Uva Aberto, pela minha relação com ela profissional na gráfica da família dela. Muito bom. E você, Simone, só dando uma licencinha aqui, que eu pedi autorização para a Simone para chamar ela de você, porque nós temos quase a mesma idade, hein, não é verdade? É uma juventude, adolescência. Nossa, ótimo, isso é maravilhoso. Simone, como começou assim a sua vontade pela política? Você também tem alguma influência da família? Tem alguém da família que faz parte também da política? Olha, eu tinha um tio que hoje já é falecido, ele foi vereador em Cândido Rodrigues em 1980 e alguma coisa. Era um orgulho para nós, mas eu nunca tive essa vontade de vir para o meio político. Mas eu falo assim, a vontade nossa é a de Deus, né? A que prevalece é a de Deus. E ele me encaminhou para esse meio. Eu comecei, eu sempre fiz muito serviço voluntário. E nesse serviço voluntário, você acaba conhecendo muita gente. E aí as pessoas começaram a me pedir isso, né? Mas por que você não vem de candidato, né? Porque a gente precisa de pessoas que trabalhem pela gente. E aí eu vi que eu teria a possibilidade de ajudar muito mais sendo algo ali dentro do meio do que somente eu, né? Eu ali trabalhando sozinha. E aí eu resolvi, né? E com a indicação dos amigos, a família também que influencia muito, né? Vamos que a gente apoia. E aí eu decidi vir e graças a Deus, né? Estamos aí trabalhando bastante em pró aí da nossa cidade. Sim, os dois fazendo um lindo trabalho. Já vou mandar beijos aqui, olha só. Para Cláudio Labate, Antônio Carlos Coutinho, Cida Scalcio, muito bom. Chico Caipira, Maria Luísa de Melo, Terezinha Oliveira, muito obrigada. Quanta gente. Sérgio Luiz Berti, obrigada. Chico Caipira falando aqui, ó. De boa noite aí com os meus amigos já, Pessimone e Bellini. Abraço a vocês. Abraço, Chico Caipira. Muito bom. Chico Caipira que já esteve aqui no nosso programa e foi um sucesso também, hein? Muito bom. Rogério Birajara, Marcos Vitelli, Lúcia Mantovan, Elvis Wagner. Elvis Wagner que, ó, me deu esse presentão aqui, meu balcão. Muito bom. Fran do Nascimento, Adriano Pereira, Dani Mantovan, Kinderson. Kinderson, obrigada pelo carinho também, já esteve aqui. Mônica Viviane, Faria Dantas, muito obrigada. O Adriano Pereira dizendo aqui, boa noite a todos. Boa noite, Gi, Japa e Simone. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, gente. Muita gente nos assistindo. Mônica Viviane, muito obrigada a todos pelo carinho. Simone, o que é ser uma vereadora? É querer o bem do próximo. A gente trabalha em pró a nossa cidade, ao nosso munícipe. Então, você faz aquilo o melhor possível na área da educação, porque não depende só da gente. Depende muito do executivo. Às vezes, as pessoas não entendem a diferença do legislativo e do executivo. O vereador tem um papel, mas o papel fundamental é do prefeito. Então, nós fazemos o pedido, verificamos onde está o problema e aí passamos essa situação para o prefeito. Então, a gente trabalha em prol da população. Sim, e o que é ser vereador, Japa? Eu vou compartilhar aquilo que a Simone falou também, né? Que é você servir as pessoas, você se dedicar, fazer o bem, né? Tentar resolver os problemas das pessoas. Na realidade, vereador, eu vejo também como isso. As pessoas sempre nos trazem os problemas, né? Dela ou da cidade, para que nós podemos, né? Que é um dever nosso também correr atrás para tentar ajudar a resolver, né? Além de muitas outras situações, né? Como fazer as leis, né? E também acompanhar o executivo, né? Nas suas... Fiscalizar o executivo. Mas o mais importante, eu acho que, para mim, eu vejo de ser vereador, é servir a pessoa. Servir o cidadão. Servir ao próximo, né? Como... Servir isso mesmo. Então, eu acho que essa missão do vereador é, para mim, uma das mais principais é servir ao próximo. Servir a pessoa com empatia, né? Eu acho que quando você sente a dor do cidadão, né? Independente da área, você vai se dedicar, você vai conseguir servir de uma forma onde você dedica bastante. Japa, qual que foi, assim, a sua maior conquista? Um projeto, algo assim, como vereador? Gi, eu, infelizmente, né, Simone? Eu tenho um pouquinho menos de tempo do que a Simone. Eu fiz agora, dia 15 de outubro, sábado, um ano, né, de mandato. Então, eu tenho nove meses e pouco a menos, né, que os outros vereadores dessa legislatura, né? Mas, tudo bem, vamos seguir. Eu posso dedicar com um projeto, meu projeto do reforço extraordinário escolar, que veio após a pandemia, para que os alunos possam, né, ter um reforço extraordinário, reforçar mais nas escolas, né? Uma lei que já está em vigor, para que a gente possa, essa defasagem da pandemia nas escolas públicas, possa diminuir. Esse é um projeto, um dos projetos que eu acho que seja mais importante. E uma das conquistas que a gente conseguiu como vereador, eu vou dedicar a essa que está mais próxima agora, né? Recente, que é o Playground adaptado, né, acessível, que está no CLT, que foi, graças a Deus, um sucesso, né? E não aqui pelo vereador ou pelo executivo, mas sim pelas pessoas. Uma causa nobre, né? Então, foi o primeiro Playground acessível, por mais que tinha muita mais gente lutando, isso aí há mais de anos, mas foi um pedido nosso, um trabalho nosso com o executivo, ali com a prefeita, para que ela colocasse, né, esse no CLT, e já está programado para o segundo, que também é de minha, pedido meu, e de uma emenda que eu dediquei à cidade, que vai ser na Washington, o segundo Playground acessível na cidade de Valinhos. Então, é uma conquista que, é, vai para as famílias, né, de pessoas que, tem crianças com deficiência física. Excelente. E você, Simone? Bom, fiz alguns projetos, emoções importantes também, que foram, primeiro, parabéns, eu já, porque esse Playground é muito legal. Obrigado, vereadora. Nossa, muito legal. Muito mesmo. Fiz uns projetos que é de estacionamento preferencial para as gestantes, né, por um período de 24 meses, que nós, né, mulheres, sabemos aí a dificuldade, né? Como? É. Para quem tem problema de fibromialgia também. Aí, fizemos a Semana do Idoso, né, e com destinação de verbas também, que é para incentivo, em todos os eventos ali do centro do idoso, que eles fazem bastante, ali eles têm vários tipos de aulas, então, também para destinar isso a eles. Temos a Semana do Ciclista, que é para eventos relacionados ao ciclismo. Então, deixa eu lembrar, que graças a Deus foram vários, e aí a gente vai, né, lembrando de alguns. Mas eu acho que a maioria, né, assim, os mais, que deu mais ênfase são esses. Excelente. É, Simone, você já passou, assim, algum momento difícil, algum momento ruim? É, a Simone também é guarda municipal, né, Simone? Há quantos anos? 25. 25 anos, olha só. Já passou algum momento? Boda de prata. Nossa! Algum momento difícil, assim, tanto na guarda, ou como vereadora, que você já pensou em desistir de tudo? Muitos momentos difíceis, né, imagina 25 anos, né, e o serviço da guarda, nossa gloriosa guarda, que a gente chama de anjos da guarda. Beijos a todos da guarda municipal, tanto de Valinhos como de Campinas também, toda a região, né, que está nos assistindo. Então, nós já passamos vários problemas difíceis, né, porque eu ainda brinco, eu falo assim, ninguém chama a gente para ir tomar um café, né? Ah, que honra! Eu também! Ninguém nos chama para ir tomar um Guaraná, só chama a guarda quando tem algum problema, então você vai para resolver o problema, né? Então, são vários momentos aí difíceis. E de vereadora, agora eu estou sentindo, que é o meu primeiro mandato, estou sentindo isso. Mas, tenho ditado, o que não mata nos fortalece, né? Então, em momento algum, eu pensei, passou pela minha cabeça, em desistir de nenhuma das duas funções e nada daquilo que eu inicio. Simplesmente, aquilo que vem para te derrubar, você usa como um degrau e continua aí de cabeça erguida e bora para frente. Bora chegar lá. E você, já pensou em desistir? Hoje, essa pergunta é muito difícil vir no dia de hoje, né? Mas, tá bom. Já, desisti não, na realidade, né? Mas, lógico que a gente sente algumas situações, porque as pessoas, o vereador, assim como eu, como a Simone, os outros 15 também, somos pessoas normais, né? A gente tem minha família, tem minhas filhas, tem meus pais, tem minha irmã, tem o meu irmão que é deficiente auditivo, que é surdo, então a gente tem a família nossa, tem os primos, tem a sogra, o sogro, tem a nossa família, né? Então, quando eu tive o meu mandato, que eu tive que lutar para poder ganhar novamente, mostrar que o certo era certo, eu não pensei em desistir, mas eu senti muito. Eu acho que eu senti ali uma, um pouco sozinho, em alguns momentos, né? na questão até de justiça, mas, né? Igual a Simone falou, acho que aquilo que a gente passa, que às vezes a pessoa bate, a gente pode até cair, mas quando a gente levanta, a gente levanta com fortalecido, né? Então a gente aprende, também com os erros nossos, às vezes, mas a gente aprende, se fortalece e segue o trabalho. Talvez a missão, que não é nos dada, né? Como vereador, pelo menos eu tenho, eu entendo dessa forma, eu tenho certeza que a Simone, que a gente caminha bastante junto, também pensa assim, ela é muito maior que qualquer coisa que possam querer nos atrapalhar. Claro que não é fácil, claro que a gente é ser humano, a gente sente, mas desistir não, né? Desistir não, a gente só senta, respira um pouco, junta ali os cacos, reforma tudo e vamos pra cima, e vamos continuar o trabalho, porque talvez a missão e aquilo que a gente tem feito é muito maior que qualquer dificuldade. E nós, entre nós, um dando força pro outro. Sim, inclusive, porque vocês não pensam em si próprio, vocês têm muita gente e é a famosa empatia mesmo, igual você falou, né, Alexandre? Então, você pensa no próximo e acaba mesmo, né? Acaba acontecendo muita coisa assim. Mas, bora! Mandando beijos aqui, Adriano Pereira, já pra sempre no esporte, ajudando, incentivando o esporte em Valinhos. Esse trio, eu tiro o chapéu. Obrigada, Gi, programa top, demais, sucesso sempre, você merece. Obrigada! Cristina Santos está nos assistindo, Rodrigo Mantovan, muito obrigada a todos pelo carinho. Eu vou pedir pra nossa produção colocar algumas fotos de momentos especiais. Segue a primeira foto, vamos ver quem vai. Olha aí, já, pá. Esse aí é o que eu disse, né, da conquista, do Playground Acessível, né, que foi esses dias recentemente. Dia das Crianças foi liberado pra uso no CLT. É o primeiro, né, é um pedido meu para o Executivo. E o segundo agora, logo, logo, nós vamos inaugurar mais um na Washington Lewis. Então, pra mim, é uma satisfação, uma honra poder colaborar, né, e fazer esse trabalho em prol acessibilidade da nossa cidade, aos PCD, né? Muito bom! Próxima foto! E aí? Ai, que delícia! Eu estava lá esse dia. É no Centro do Idoso, que eles têm os eventos, lá tem as aulas e tem os eventos. E aí era um dos eventos e eu prestigiando aí o pessoal da terceira idade dançando quadrilha. O Lar dos Velhinhos? Não! Aqui é no Centro do Idoso e ali próximo à Praça, eu acho que tá Luiz. Ah, sim, sim! Sei, sei, sim! Muito bom! É ali, uma delícia! Que delícia, né? Olha lá, quem quiser ir lá visitá-los, eles recebem com muito carinho, gente, vão lá conhecer o trabalho que eles fazem. Muito bom! Próxima foto! Ah, isso aí com o pessoal do skate, né? Pra quem não sabe, eu quando era mais jovem andei de skate por muito tempo, parei pra poder trabalhar e não dava mais tempo, né? Quando eu fiz 18 anos, mas dos meus 10 aos meus 18 anos eu andei de skate, né? Um deles ali é meu amigo de infância, inclusive, que tá do meu lado direito. Então eu fui lá fazer uma visita pra poder tentar umas melhorias pra eles na pista de skate na Praça da Juventude, no CECAP. Muito bom! Mandando um beijos aqui, olha só, quem está nos assistindo, o nosso amigo Edinho Garcia! Beijo, Edinho! Muito obrigada, Edinho! Logo, Edinho estará aqui com a gente também, viu, Edinho? Ó, de coração, a pessoa que eu gosto e estimo muito também, hein? Próxima fotoprodução! E aí, Simone? Ai, gente, olha que coisa linda! Esses são os meus tesouros, meus filhos. Aí foi o Dia das Mães, fazia pouco tempo que eu tinha perdido a minha mãe. E todo o Dia das Mães, em casa, a gente faz a festa já do Dia das Mães, normal, mas a gente sempre fazia alguma brincadeira com a minha mãe, né? Entrava cantando, pulando, soltando bexiga, dava fraldão, de presente, só pra brincar, né? E aí, eles entraram cantando a música que eu e minha irmã cantavam pra minha mãe. Aí foi um dia, assim, muito emocionante. Ai, que gostoso! Próxima foto? Ai, meu urso! Olha o tamanho disso, o japa! Que isso, Simone! É o meu Zeus! Olha que lindo! É um hot! Nossa! Eu amo bicho, gente! Ele faz parte da guarda também ou não? Não! 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 Esse é faz parte da família! É maior que você lá, Simone! Ele é! E ele quer sentar no colo! Nossa! É um bebê! Meu Deus! Próxima foto! Ah, e aí também! Foi muito bom! Foi uma viagem de família! É... Resolvemos aí, economizamos aí durante um ano e fomos fora do Brasil, fomos pro Chile! Foi a família! Aí foi na neve! Gente, foi muita diversão! Imagina! Se eu cair pouco nessa neve! Mas foi muito bom! Que delícia! Então lembrança as recordações muito boas! Sim, muito boas mesmo! Próxima foto! Essas são minhas princesas, né? Manuela e Antonella, né? Minhas filhas lindas! Devem estar nos assistindo! Um beijo pra elas! Gostam muito da Gi também, porque a Gi já fez alguns... Já esteve com a gente alguns aniversários, né? Já esteve em festas também que a gente teve lá que a Gi também tava participando, né? Nosso amigo Du, né? Recentemente teve lá o Du evento, Du Beato! Então elas amam a Gi, são minhas princesas! Manu! São minhas riquezas! Manu e Antonella! Beijos da Tia Gi pra vocês! Amo princesas lindas! Amo! Amo demais! Demais, demais! Próxima foto! Ai! Aí é a família Bellini! O pai Hélio, minha mãe Marci, eu, meu irmão Helinho, e a minha irmã Kelly. E aí é o meu alicerce. Muito bom! O que eu sou hoje é daí. Excelente! Próxima foto! Essa aí é minha família, né? Minha esposa. Essa aí foi na escola Stefânia de Carvalho Vieira Braga, onde a Manuela estuda no dia da independência deste ano, 7 de setembro. A gente gosta muito de andar junto. É muito valoroso valoroso esses momentos. É isso que é bom, né? A valorização da família, né? Zu! Beijos, meu amor! Beijos! Próxima foto! Ai, gente! Esse dia também, dia muito especial. Foi o dia da minha posse como vereadora. e aí eu fui fardada com a farda de gala, representando aí toda uma categoria, né? Que é da guarda municipal do Brasil. Então, é muito orgulho pra mim ser guarda e hoje estar como vereadora. Muito bom, né? Que orgulho, né? Muito bom! Próxima foto! Isso aí foi o dia da caminhada da família, né? A gente... A Frente Parlamentar em Defesa da Vida da Família, que tá eu, a vereadora Simone Bellini, coordenador da frente, que é o vereador André Amaral, Thiago Samaço, e o vereador Marcelo Oshida, e acho que é só, né? Nós temos a Frente Parlamentar, e esse dia foi o dia da caminhada da família, que a gente fez na Fonte Sônia. Nós saímos do CLT, e fomos até o Cristo, né? Caminhando! Caminhando! Muito bom! Um pessoal bom, uma galera muito legal, e ali a gente viu essa foto no Cristo, né? Ali foi um momento especial, que agora virou lei, a caminhada da família virou lei, e o ano que vem teremos novamente, e já fica o convite, né? A lei é pela Frente Parlamentar, no mês de maio, que terá essa caminhada da família. Então, esse dia foi o que a gente foi, tirou essa foto, ficou muito bonita no Cristo da nossa cidade. Deixa eu só completar, Japa, e nesse dia, nós fizemos uma oração pela cidade, né? Verdade, a gente fez uma oração pela cidade. Todos estavam lá, fizemos uma oração pela cidade. Independente da religião, né? Nós fizemos uma oração pela cidade de Valinhos, abençoando a cidade, a nossa cidade, né? E as pessoas, né? O povo da nossa cidade, para que tudo seja próspero em Valinhos. Sim. Muito bom! Exemplos, muito bom! Tem mais fotos? Ah, eu faço parte, eu sou acadêmica, faço parte da Academia Valinhense de Letras e Artes, que também é um orgulho, né? Para mim, estar fazendo parte com essa galera aí de artistas renomados aqui de Valinhos. E aí, eu estou incluída aí na Academia de Letras. Excelente! Tem mais fotos? Esse é recente também, né? A gente foi padrinhos de casamento de um casal muito amigo dos nossos, muitos próximos, né? E minhas filhas foram daminhas pela primeira vez. E a gente... Eu me emocionei muito quando eu vi buscar elas, né? Primeira vez que elas foram, tanto a Manuela quanto a Antonella. E ali o pai fica com o coração, né? Orgulhoso. Então a gente... Foi esses dias, foi recentemente, faz duas semanas. Uma foto muito... Um momento muito especial também para a minha vida. linda, linda demais. Hoje muitas fotos, hein? Tem mais fotos, produção? Eu sou aprendiz de violino. Olha só! Então sempre aprendiz. Esse é meu professor Rony. Rony, um beijo. E estamos aí aprendendo. Aí foi uma apresentação que nós fizemos no Teatro da Câmara Municipal, que todo final de ano tem a apresentação. Olha aí, se eu soubesse, Simone Bellino, podia trazer o violino aqui, não é verdade? Verdade, verdade. Concordo. Olha só! Também não sabia, Simone vai descobrindo umas coisas recente dela. Na próxima, a gente já sabe, né? Já, pá? Verdade. Na próxima já vem com o violino, que dá um show para a gente. Violino é assim, é um instrumento que eu acho maravilhoso, muito, muito mesmo. Muito parabéns. Lindo, difícil. É difícil demais. É difícil demais. Eu sou o eterno aprendiz. Muito bom. Tem mais fotos, produção? Olha aí, aventureira agora. Pulando de paraquedas. Eu tinha que fotografar, né? Porque é uma data exclusiva. Dá um medo tremendo, mas foi muito gostoso. Você se sente, aí você vê, assim, a liberdade, sabe? Você se sente um passarinho, você vê. Aí, depois desse dia, eu olho para as aves diferente. que eu vejo como ele se sente lá em cima. Deus é maravilhoso. Tá, e uma coisa que fica aí com você, não vem para cá, não. Você tem coragem já? Eu gosto de adrenalina, né? Mas desse jeito sim, não. Eu também não tenho coragem, não. Mas é lindo, é lindo. Olha que você está descendo. Um bobby jump, um elevador do Hopi Hari, montanha-russa, mas assim, não dá, não. Acho que eu nem caro, não. A Simone, rapidamente, lembrou um filme que a pessoa começa a fazer. O cara faz aula de tiro, aula de motorista, piloto de avião, daqui a pouco ele está fazendo inglês, violino, aí eu prendi ele, porque ele estava tudo que... um monte de coisa, né? A Simone, um monte de coisa. A gente está descobrindo dela aqui. Nossa senhora! Que nem eu sabia, que legal. Parabéns, Simone. Que legal, muito bom. Tem mais alguma foto, produção? Não? Acabou? Acabou? Vou mandar mais um beijo aqui antes da gente ir para o comercial, mandando beijos aqui, o Edinho Garcia está agradecendo. Você vai vir mesmo, viu, Edinho? Edivaldo Oliveira, muito obrigada. O Edinho Garcia disse aqui, vereador e vereadora, capacitados para exercerem essa função. Muito obrigada. Maria Luísa de Melo. E Zuleika mandou um coraçãozinho para mim. Obrigada, Zul. Beijo. Aê! Então, ó, um minutinho só. Vamos tomar mais um cafezinho aqui e já voltamos, hein? Um minutinho. Precisando vender ou alugar um imóvel? Aguiar Imóveis tem as melhores opções não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem o orgulho de ser valiense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis? Cotar seguros e consórcios? Entre em contato com o Grupo Aguiar em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814. Telefone 19-3829-9940. Há 14 anos, oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria, a CEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para a sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A CEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A CEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para a sua empresa com a CEAP Usinagem. Telefone 19-3225-8859. Estamos de volta e hoje aqui com a gente a vereadora Simone Bellini e o vereador Alexandre Japa. Muito obrigada a todos e vocês aí de casa também, né? Tomando café, né? E deu tempo aqui, rapidão de tomar um cafezinho, né? Gi, posso fazer uma correção? Claro! A gente falamos da Frente Parlamentar na Defesa da Vida da Família, né? Que é o André Amaral, coordenador, eu, vice-coordenador, a Simone Bellini, Tiago Samasso, Marcelo Ostida e nosso amigo Fábio Damasceno, né? Esquecemos de citar o nosso amigo pastor Fábio Damasceno. Então, beijos a todos os vereadores citados aí. E toda vez que eu vou lá na Câmara Municipal, todos me tratam muito bem, fazem questão de me cumprimentar e eu adoro também. É muito bom, né? É muito bom, né? Muito bom. Mandando beijos aqui para quem também está nos assistindo pelo YouTube. Maria Benedita Porcari, muito obrigada. Reinaldo Francisco, Robson Schaefer, costurando com amor. E Alessandro Carvalho, muito obrigada. Alexandre, ser vereador era um sonho? Depois que eu entrei e comecei a ser candidato e estive dentro da política, sim. Aí era um sonho, era um objetivo a ser conquistado, né? Não é fácil. A vereadora Simona também pode dizer o mesmo. Vou tentar resumir rapidamente. Na primeira eleição, de 300, fiquei entre os 100. Depois, na segunda, de 300, fiquei entre os 50. e agora a terceira, de 300, fiquei entre os 20. Então, para você ficar, em total, fiquei em 18º na cidade. Então, não é fácil. Então, era um objetivo, era um sonho sim, Gi. Depois que eu entrei, comecei a concorrer, estar dentro da política era um sonho sim. E você, Simone, era um sonho? Então, como eu disse anteriormente, eu não tinha isso como um sonho. Mas depois que eu fui envolvida, e você vê que você pode, do lado de cá, você pode ajudar muito mais, então, aí tornou-se um sonho que virou realidade. Como disse o Japa, não é fácil. Ainda mais nessa última eleição, foram muitos candidatos, muitos candidatos. Então, para nós estarmos ali entre os 17, é muita confiança da população. E é isso que a gente tem trabalhado. Porque esses votos, da forma que eles vieram, essa confiança, é o nosso trabalho que vai mostrar para eles que esse voto valeu a pena. E é para isso que a gente trabalha. Para que eles vejam que esse voto valeu a pena. Que nós estamos aqui, à frente, trabalhando para a população, para a nossa cidade. No entanto, que a gente, nós aí estamos num grupo muito bacana, lá na Câmara, que várias coisas a gente está trabalhando juntos, né, Japa? Sim. E assim, porque nós não estamos vendo a pessoa ou o partido, nós estamos vendo a cidade, ou a necessidade do munícipe. Muito bom. E só para complementar o que o Simon disse, é muito legal, né? Eu fui assessor de vereador, fui do ex-vereador Aguiar, que tem programa aqui na VV8, né? É um grande amigo meu, da minha família. E depois que eu entrei lá, a Simone foi uma das pessoas também que me procurou, assim como outros vereadores, para que a gente trabalhasse em conjunto, né? A gente tem essa proximidade e o vereador Simone e alguns outros vereadores, por isso, né? Para trabalhar em conjunto, porque ninguém está disputando a eleição agora. A eleição é em 2024. Lá, a gente vai disputar talvez votos, né? Porque talvez, porque às vezes a gente fala tem mais de, foram quase 30 mil eleitores que não tiveram votos, que não foram votar ou de alguma forma votaram em branco, né? Então tem votos sobrando na cidade. Então talvez nós estamos lá para trabalhar pela cidade e eu vejo isso aí nessa legislatura, de poder se unir para tentar fazer a diferença pela cidade de Valinhos, não pensando cada um em si. É claro que cada um você tem que gostar do seu trabalho, mas não é a prioridade, a prioridade é você trabalhar pela cidade. Excelente. Eu recebi um recadinho aqui, ó. A Zuleika, esposa do Japa, disse assim, Gi, parabenizar a Simone, está te parabenizando, e mandar beijinhos para o meu amor. É um beijo. E também disse assim para mim, Gi, você é a preferida. Obrigada. Eu vou contar a história porque é preferida, Simone. Uma vez a gente foi num jantar daqui de Valinhos, e as filhas do Japa, fala lá, e a Zuleika comentou com elas que eu iria estar nesse jantar, né? E a filhinha dele, né, a Manu, né, chegou e falou, sério, mãe, que ela vai estar lá? Ai, a Tia G é a minha preferida, falou assim, e não era bem preferida, alguma coisa assim, Ela era mais novinha, Isso, ela era bem pequenininha, ela mal fala, mas ela é a minha preferida, e toda vez que ela me vê, ela se é sincera, né? toda vez que ela me vê, ela vem daquele pulão, aquele abraço, obrigada, obrigada, minhas preferidas, lindas, lindas. Então, vamos voltar aqui, ó, Simone, você tem algum hobby, alguma coisa, alguma coleção, algo que você gosta de fazer, eu sei que você já tem um monte de coisa aí, né, que faz um monte, né? Mas tem alguma coisa assim, que te prende, assim, que não seja nada ligado com a política? Tem, eu pinto tela, né, eu faço artesanato, então, tem até lá no Facebook, eu tenho lá, Irmãs Artesãs, Simone Kelly, que sou eu e minha irmã, e nós fazemos vários tipos de artesanato, até ensinando, né, roupinha de boneca, não sei se vocês lembram da novela, tinha uma novela que tinha o Jacques Leclerc e o Victor Valentim, que costurava roupinhas pra boneca, e eu apelidei eu com a minha irmã de Jacques Leclerc e Victor Valentim, porque nós fazemos roupinhas de boneca, só que em EVA, né, aí eu pinto tela, faço flor de sabonete, faço vários tipos de artesanato, é isso que, assim, fora todo esse trabalho que eu tenho, né, eu faço artesanato, cuido de plantas, que adoro jardim, eu tenho jardim, que eu adoro, é, os bichos, você viu meu ursinho, pequenininho, meus peixes, é, e comida, adoro, gente, um fogão e uma panela, adoro, quer ver eu ficar feliz, é me dar de presente, algo de cozinha. Simone, esses artesanatos, essas coisas, acho que alivia, até o, o psicológico, né, de pressão, tanto como vereadora, como guarda municipal, também, né, uma válvula de escape, né, você viaja, no meio das plantas, dos bichos, da comida. Excelente, e você já, você tem algum hobby, uma coleção, algo assim, que não seja ligado à política? Coleção, coleção não tem, já a única coleção que eu tenho, né, é dos álbuns da Copa, que na idade agora eu tô com três álbuns, as minhas filhas duas quiseram cada um álbum, aí eu tive que comprar três, né, então eu tenho álbuns da Copa desde 98, então é talvez a única coleção que eu tenho, né, todos completos, guardadinhos, e o hobby é o futebol, eu gosto muito do esporte, né, em geral, como eu disse, fui skatista, gosto do futebol, né, talvez é o futebol, apesar de não ser muito bom, né, mas é um hobby que eu tenho, né, agora a gente tá lá no Calte Club também, a gente vai de, de alguns dias jogar um futebol lá, então talvez seja uma, e estar com a família, eu acho que gosto muito de estar com meus primos, né, em casal, em minha prima, meus primos, sair com meu cunhado, dar risada, de brincar, né, eu acho que são as coisas que me tiram um pouquinho também, fora das responsabilidades, né, o futebol, e estar com os primos, né, que a gente, que minha mãe, ela é gêmea, né, tem uma irmã gêmea, então, esses, somos três, eles são os três, então a gente junta nós seis, todos hoje casados, menos o meu irmão, e a gente se diverte lá em família, é um momento de, aquela resenha que a gente fala de brincadeira entre primos e família. De todas as conquistas da sua vida, qual delas, pra você, a mais significativa, é a melhor? Ah, é as filhas, né, não é uma conquista, mas é um, assim, é o meu bem maior, é as minhas filhas, eu acho que, é, todo homem, né, tem o sonho de ser pai, né, e a gente teve a Manuela, né, foi programada, e a Antonella, que veio no susto, né, então, depois, hoje, foi a melhor coisa que aconteceu pra nós, né, são as duas, que todos os dias eu chego, e quando elas não, não, já estão dormindo, né, elas falam, você vai lá me dar um beijo, eu já, eu tenho que ir lá, parece que se eu não for, acho que eu não durmo bem nem elas, então, acho que é a minha, minha maior conquista, né, é ser pai. muito bom, e você, Simone? Repetir, é, ser mãe, a maior conquista, meus dois tesouros, né, que apareceu na foto, é, Marcos e o Guilherme, hoje já são casados, mas nos falamos todos os dias, e nos vemos quase todos os dias, e sou a mãe coruja mesmo, sabe, fica tudo ali embaixo da asa, minhas noras até tiram sal, tem que cortar um pouco, como cordão umbilical, mas eu não deixo cortar não, tá lá? Netinho nada ainda. Não, ainda não. Tô louca pra uma nenezinha, uma menininha. Poxa, noras, filhos, aí, bem, ó, ela quer ser chamada de vovó, poxa, incentiva. Vamos, vamos, beijos pras, noras, qual que é o nome delas? Larissa e Adriele. Larissa e Adriele, beijos, e também abraços para os filhos, Marcos e Guilherme. Marcos e Guilherme, muito obrigada. Te amo. Muito obrigada. Vou mandar beijos aqui, ó, produção, pega pra mim o caderninho de pergunta, que eu já vou começar, hein? Mandar beijos aqui, Edivaldo Oliveira, muito obrigada. Adriano Barbosa de Oliveira, muito obrigada. Tá dizendo aqui uma boa noite, Gi, boa noite Simone Bellini, boa noite Alexandre, muito obrigada. Adriano, né, JP, um abraço, meu amigo. Marco Aurélio, obrigada, mandando aqui, grande abraço Simone Bellini, muito obrigada. E Jussi Maria, falei certo? Jussi Maria Matias. Minha irmã. É isso. Beijo, Jussi Maria Matias. Beijos, Alexandre Férez. Ela vai adorar te chamar de Jussi Maria, viu? Por quê? Como que chama? É Jussi Maria mesmo, a gente chama ela de Jussi, né? Jussi. Beijos, beijos, meu amor. Então vamos lá, eu tenho um quadro aqui no programa que chama Caderninho de Perguntas, hein? É assim, eu falo e você responde o que vier na cabeça, combinado? Mas antes eu gostaria aqui de dar um presentinho pra vocês. Olha só, hein? Essa daqui é sua, essa daqui é do Japa. Obrigado, muito obrigado. Coisinha simples pra vocês tomarem um café lá em casa e lembrar que vocês, ótimo, lembrar que vocês tomaram café aqui com o G-Chefer. Momento mágico, momento especial, hein? Então vamos lá. Vou começar com a Simone, hein? Simone, qual é a sua comida preferida? Ai, gente, eu adoro comer. Sério? Eu adoro comer, tudo, eu como qualquer coisa, mas a minha preferida é massa. Nossa, pão, minhoque, lasanha, macarrão, E consegue manter esse corpinho aí? Hum. Muito bom! Japa, qual é a sua comida preferida? Cachorro quente, acredita? Sério? Pensa numa pessoa que desde criança adora cachorro quente, não posso passar na frente da fonte dog, do magnífico, não dá. Cachorro quente. Que delícia, eu também gosto muito, gente. Uma pessoa. Meus pais, Marci e Hélio. Muito bom, uma pessoa, Japa? Meus pais e Azuleika, minha esposa. Muito bom! Um lugar, Gi, hoje Valinhos. Valinhos. Um lugar? Minha casa. Hum, tem algum cantinho especial lá? Adoro, meu jardim. Eu tenho um aquário, eu fiz um laguinho com tambor e as pedras, né, de terreno baldio, e eu fiz um laguinho e coloco uns peixes ali e fica as plantas em volta. Que lindo! Muito bom! Simone, o futuro? É, deixar um legado para os meus filhos, para a minha família e para a minha cidade. De um bom serviço prestado à comunidade. Muito bom! O futuro, Japa? Bem próximo daquilo que a Simone falou. Futuro de muito trabalho e dedicação para deixar uma história na cidade de Valinhos através do nosso mandato, e aquilo que Deus vai nos preparar para a frente também, para o futuro. Muito bom! Vou dar um recado aqui que o Adriano também mandou aqui, ó, o Adriano que era do Boteca já está na hora, que mandou um abraço para vocês também, hein? É o Adriano Pereira do JP e o Adriano Barbosa do Pinheirão. Isso! Muitos Adrianos aqui. Muito obrigada, Adriano, beijos a você e a sua esposa linda demais. Então vamos lá, hein? Um sonho! Um sonho! Eu acho que dá um futuro para minhas filhas, né? Acho que futuro de estudo, futuro onde elas possam estar bem preparadas para a vida. Um sonho, Simone? Levar meu pai para conhecer a Itália, a cidade dos avós. Muito bom! Qual é o maior medo da Simone Bellini? Perda. Não sei lidar muito com perda. Perda dos meus, das pessoas que eu amo, né? Das pessoas próximas. Qual é o maior medo, Jepa? Decepção, decepcionar as pessoas. Eu acho que é um dos maiores medo meu é decepcionar pessoas. Mandando beijo aqui também, ó, Joselaine Salinas, muito obrigada! E qual é a maior gratidão do Jepa? A maior gratidão? Nossa! Acho que a gratidão é também minha esposa, né? Pela família que nós estamos criando junto, né? Gratidão a ela por tudo, né? Por estar do meu lado em momentos bons, momentos ruins, Momento onde que a gente está no chão, né? Ou está com alguns problemas, sempre que está ao nosso lado é a família, né? Então, gratidão pela minha família e em especial esposa. Muito bom! Qual a maior gratidão, Simone? Deus, pelas conquistas que eu realizei e ainda vou realizar porque eu, aquela adolescente que morava na fazenda quando eu me casei, aí viemos para Valinhos, prestei o concurso, passei na guarda, fui subcomandante da guarda, diretora de segurança municipal e hoje vereadora. Só gratidão a Deus, né? Muito bom! E qual é o maior defeito? Você sabe que essa pergunta o povo está lá! Ai, eu quero ouvir o defeito! Isso que é tudo curioso, né, pessoal? Eu sei, muita gente comenta comigo. Vai, qual é o maior defeito da Simone Bellino? Eu sou muito agitada! Eu li tudo para ontem, então, às vezes eu fico empurrando as pessoas, é para fazer, 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 eu tenho que ser mais calma, mas é o meu defeito, eu sou muito agitada. E qual é o maior defeito seu, Alexandre? Olha, Gi, é difícil, né? A gente fala dos nossos defeitos, mas eu sou um pouquinho esquentadinha de vez em quando, sabe? Eu tento me controlar, às vezes eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de paciência, não com família ou com filho, não, é paciência, às vezes você ouvir alguma coisa que talvez a pessoa não tenha razão e que talvez você possa até ter razão, mas não precisava ter explodido, apelar, talvez eu seja um pouquinho nervoso, um pouquinho esquentado em algumas situações. muito bom. E qual é a sua maior qualidade? É clichê falar, né? Mas eu acho que a minha humildade é a minha empatia com as pessoas. Eu acho que eu tenho essa empatia com o próximo, sempre tive, e a humildade também de sempre tentar, em um momento, transparecer nada de orgulhoso, disso, daquilo. Então talvez seja, eu vejo isso em mim, que a humildade é a empatia. E qual é a sua maior qualidade, Simone? Eu acho em mim, a simpatia e a alegria. Porque eu sou uma pessoa feliz comigo. Então eu dou risada de mim mesma. E aqui, seguindo aqui a pergunta, o que te deixa feliz? Comer. Ah, comer? Que delícia! É bom, né? É ver as pessoas felizes. Eu fico feliz com a felicidade das pessoas. Independente se eu conheço ou não conheço, eu fico feliz com a felicidade do próximo. Muito bom! E o que te deixa feliz? As pessoas felizes também. Acho que ver as pessoas felizes, e eu vou dizer em todos os sentidos, desde quando trabalho como vereador e também família, eu vejo as pessoas felizes, eu também fico feliz. Muito bom! E o que te deixa triste? As pessoas tristes. Parece sim, é uma coisa que é meio clichê, mas não é. Eu acho que quando eu vejo as pessoas tristes, eu também fico triste. mas eu também não gosto de injustiça. Eu acho que é uma coisa que me deixa muito triste, indignado, é a injustiça. Você vê pessoas passando injustiça em qualquer situação. Muito bom! E o que te deixa triste? Doença. Eu sofro em ver o outro sofrendo, sabe? É mais ou menos o que o Alexandre falou. Então, lógico, a gente ajuda, está ali, mas eu não lido bem com isso. Em ver o outro sofrer, parece que eu estou sentindo junto. Então, eu não gosto muito não. Acho que ninguém gosta, mas eu não gosto. E uma palavra de Simone Bellini para Simone Bellini? Autoconhecimento. Eu tento fazer isso comigo o tempo todo, tentando ser melhor, me conhecer melhor, para eu poder desenvolver melhor o meu trabalho e atender melhor a qualquer tipo de pessoa. E uma palavra de Alexandre Japa para Alexandre Japa? Guerreiro. Eu acho que muitas coisas eu passei, vou dizer até pelo meu mandato mesmo, e eu não existia, eu consegui ali buscando, tentando, sabendo o que estava certo. Eu acho que a palavra é guerreiro, de lutador mesmo em busca daquilo que é certo. Tem uma frase já para alguma coisa que você traz durante a sua vida? Eu acho que envolve empatia. Eu acho que a minha frase que eu sempre uso é fazer a diferença na vida das pessoas sempre, de você sempre se colocar no lugar das pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. acho que é uma frase que eu levo todos os dias para mim mesmo. Tem uma frase, Simone? Tenho. Há alguns anos atrás, eu no IML em Campinas, que fui levar um detento para fazer exame de corpo de delito, lá tem um painel com alguns panfletos e tinha essa frase lá e eu levo isso comigo. Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Excelente! Dois exemplos aqui, muito bom. Vou ler aqui mais um recadinho. Rodrigo Montalvez está dizendo aqui que não a conhecia, que achou você muito simpática. Parabéns para ela e parabéns para o Japa. Obrigada a todos pelo carinho. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria aqui de pedir para Simone Bellini e para Alexandre Japa uma mensagem para aqueles que estão iniciando agora a carreira na política e também pedir para vocês se despedirem do pessoal aí de casa. Infelizmente, uma hora passa rápido demais. Então, passa aí a sua mensagem. Sim. Para você que quer iniciar na carreira política, nós precisamos de políticos renovar. E isso não desista. Independente da dificuldade e das pedras que você encontrar no seu caminho, use aquilo que eu falei lá no início. Use como escada, como degrau e sempre de cabeça erguida e seguindo o seu objetivo. Se você quer vir para fazer a diferença, fazer o melhor para o seu próximo, independente do próximo, quem seja, venha que aqui é o seu lugar. para a despedida, minha linda, que Deus te abençoe grandemente. Você está no lugar certo. Eu vim, foi a minha primeira entrevista aqui. Já vim um pouco tensa, mas fiquei super à vontade porque você que está aqui. Então, assim, que Deus ilumine os seus caminhos e muito obrigada por ter feito esse convite a mim. E um beijo a todos vocês que estão aí nos assistindo, prestigiando aí com a sua audiência. Viu? Que Deus abençoe a cada um. Você? Eu também acho que a política, claro que, para ser de pessoas boas, é muito difícil, mas eu, quando fui andado pela primeira vez, eu ouvi de um outro candidato que olhou para mim e esnobou. E assim, eu nunca mais vou esquecer, infelizmente, e eu não tenho esse perfil. Acho que todas as pessoas, aquela que teve 10 votos, 20 votos, 50, 100, 200, se ela quer continuar, ela tem que continuar. Acho que ela tem que ir para a próxima eleição, ela tem que lutar, ela tem que entender o nicho dela e ir atrás dos votos. Se ela tem a intenção de fazer a diferença para a cidade, que ela continue, que ela não pare. Nós estamos à disposição para ajudar, à disposição para poder colaborar para que as pessoas saiam candidatas mesmo. Então, esse é o meu recado para as pessoas que querem não desistir. Assim como não foi fácil para a Simone, não foi fácil para nenhum vereador que está lá, também não foi fácil para mim. A gente teve que lutar até um pouco mais, infelizmente, do que os outros. mas Deus sabe todas as coisas, está com a gente e a gente chegou lá. Então, as pessoas que querem entrar na política, não tem essa de padrinho política, de família rica. Meu pai é jardineiro, minha mãe é cozinheiro e com muito orgulho eu tenho eles e a gente está lá hoje como vereador. Então, tem que continuar, tem que insistir. E me despedir, agradecer a você, Gi, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com você, a vereadora Simone, que já é uma parceira na Câmara, é um prazer também estar aqui tomando esse café com ela e que você tenha muito sucesso nesse seu programa, cada dia mais, já é um sucesso, mas que você possa cada dia mais ter sucesso no programa do Café com a Gi Schaeffer e que Deus possa abençoar todas as suas quinta-feiras e todos os seus programas aqui, que as pessoas que possam vir aqui também sejam abençoadas através da sua vida. Vou mandar um beijo especial aqui também para a Adriana, esteticista, muito obrigada. Ela me convidou essa semana para fazer um vídeo falando sobre Outubro Rosa, então eu fiz com muito carinho, muito obrigada, amei te conhecer, parabéns por essa iniciativa maravilhosa, né? E do fundo do meu coração, gostaria de te agradecer, Simone e Alexandre Japa, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo carinho, a história de vida de vocês é linda, espero sim que muito futuro, que seja tudo lindo e continuem assim com esse caráter, com essa empatia que vocês têm, que vocês vão, ó, longe, né? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Simone, muito obrigada, Alexandre, obrigada a todos que nos assistiram através da TV VV8, canal 8 da NET Valinhos e Vinhedo, obrigada a todos que nos assistiram pelo aplicativo VV8 Play, pelo YouTube, pelo Facebook, obrigada a todos os recadinhos, beijos no coração, tchau! 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 Tchau!